Fala Brasil, sejam muito bem-vindos aí de volta ao canal. Hoje é o dia 10 e eu vou chegar lá dia 12. No ar eu vou ficar 27 horas. Pra onde é que eu estou? Simplesmente precisei ligar a câmera. Vocês estão vendo esse bar saindo da minha boca? Tá a menos 10 e eu tô sem dúvida. Fala Brasil. As pessoas estão olhando com cara de pega pra mim. Eu acho que tô tremendo a câmera também, então aceita. Gente, só pra vocês saberem que já faz mais de 24 horas que eu tô entre conexões, gol, dormindo mal. Uma delícia. Sério, eu nunca senti tanta inveja na minha vida. Todo mundo no quentinho, só dá eu. Eu avisei a moça aí que tá aí também, que eu não sou nenhuma pervertida. Mas se liga, isso aqui é privado na China. Tipo, você tem que literalmente agachar pra fazer os números que você quiser. Enfim, era essa a curiosidade que eu queria apresentar pra vocês. Então, de volta à viagem. Chegamos! Gente, chegamos aqui em Taipei, capital de Taiwan. Já tomei banho, já tirei em Arca da Alma, entendeu? Já tô preparada pra viver isso aqui. Bem, dormir, dormir, a gente dorme em casa, né? Gente, sério, eu acho que eu tô mais ou menos umas 24 horas sem dormir. Mas é bom até pra eu acertar o fuso, sabe? É questão das primeiras impressões. Primeiro, muito limpo. É muito, ó, difícil ver lixo no chão. Tipo, ó, né? Parece os... Mas enfim, juro, bom por mim, é verdade. E outras coisas. Eu já fui pra China, já fui pra Coreia do Sul. E a vibe é totalmente diferente. Primeiro, eu sou a pessoa que tá falando mais alto. Mais alto no rolê. As pessoas falam muito baixinho. Eu percebi que as pessoas são muito malistas com as roupas. Não tem cores fortes aqui. O que mais? Tem muita comida pra todo lado. Mas falam que do Oriente aqui é o melhor lugar pra se comer. Do Oriente inteiro. Então, o ponto principal turístico de Taiwan é comida. Então, a nossa primeira parada vai ser comida. E a gente vai pegar o metrô agora. E eu vou mostrar pra vocês a vibe do metrô também. Beleza? Para tudo. Olha o que eu achei aqui na estação de metrô, gente. Ó, bol com salmão e ovas. 1,70 dólares. Bicho, não, não. Imagina que eu não vou me acabar. Então, tipo, tá uns... Vai, vamos arredondar pra 2 dólares? Mano. Vezes 4, 8. Ai, gente, sério. Incrível. Incrível. Se eu morar aqui, acho que... Sei lá. Só que eu sou do metrô. Eu não vou falar baixinho porque as pessoas falam baixinho. Tipo, é muito sensuoso. É isso que eu tinha pra falar. Brincadeira, gente. Sobre o metrô. O metrô aqui, ele é super conectado. Eu vim do aeroporto até a cidade de metrô, entendeu? Então, facilita muito pra viajante, pra morador. E, fora isso, eu percebi que eles têm dois tipos de trem. Igualzinho em Nova York. Que é o local e o expresso. O expresso, ele pega só aquelas estações principais, sabe? Tipo, em São Paulo, Bahia na Rosa, Paraíso. Essas que têm mais rotatividade. E o local, ele já pega os detalhezinhos. Então, quem tá com mais pressa e não quer ficar parando de estação, estação, pra chegar no ponto que precisa, então, comodidade, entendeu? E, fora isso, eu vou ver o preço pra vocês depois, tá? Porque a mamãe comprou o metrô card pra mim. Então, eu não tô sabendo quanto custou esse passeio de metrô. Mas, de qualquer forma, eu curti muito. E, em cima das plataformas, mostra exatamente a hora que o metrô vai chegar. O que é incrível. Porque, se você tá atrasado, você sabe exatamente que hora você vai mandar pra mim. Quem olha, eu estou há 16 minutos e meio daí, beleza? Beleza. Basicamente, estou pro metrô, é isso. E, já estamos chegando pertinho do nosso fundi. E, já estamos chegando. A brincadeira vai começar. O nome do restaurante é Malá Hot Pot. E, qual é a vibe, assim, de um rodízio chinês? Na verdade, ele é originado da China mesmo. E, é como se fosse um sopão. Porque, eu gosto de fazer, ó, no óleo, no vinho, na grelha, às vezes. E, melo lá nos molhinhos e é isso. Aqui, não. A gente vai cozinhar nesse sopão. Que é de oitido entre muito apimentado e uma sopa, tipo, suave, normal. E, aí, o que a gente for tirando dali, a gente vai melando molhinhos também. É a mesma coisa. A única diferença do nosso fundi pro deles é que é cozido e tem essa parte que é apimentado, entendeu? E rola, tipo, carne, camarão. E, qual é o esquema daqui que eu achei muito interessante? Você pode comer a volta. Beber o que você quiser. Comer até empartar. E você tem duas horas. Então, em duas horas, a gente vai tentar se acabar. É isso. Deixa eu passar pra vocês o esquema da sopa. Olha. Opa, arrumei. Esse aqui é o que tem a pimenta. Olha a cor dessa pimenta. Gente do céu. Tô vendo que eu vou suar hoje. Esse aqui é uma sopa temperada. Tá vendo? Bem ralinha. É só tempero e água mesmo. E eu acho que isso aí é mojipéry, não é, gente? Não sei. E, olha. Que gracinha essa ingradinha. Parece uma gelatina com gojipéry também. Tá vendo? Que os jogos comecem. Tudo isso aqui é ingrediente pra fazer molhos. Pra ir com o nosso fungir aí. Tá vendo? Agora. Aqui tem vários chás diferentes que pode tomar à vontade. Duas horas, hein? É o que a gente tem. Café, chá. Pera. Eu não vou acreditar a melhor parte. Hagen-Dazs avontes, gente. Ou seja, depois de comer, se ainda tiver tempo, posso comer sorvete até morrer também. Suco aqui do bar também, avontes. Refrigerantes, avontes. As carnes, né? Que vai lá pro fundir. E aqui rola diversos doces. Estão vendo? Também, gente. Eu tô vendo que eu não vou sair andando daqui. Nossa, eu juro, juro que é maravilhoso. E esse é cordeiro. Carne bovina da Nova Zelândia. Isso aí, são meus chips. Uhum. Não? Não. Não. Não é tão bonita. Não, sim. Ué, eu tô muito feliz. Um buraco. pra casa Sério, o que que foram essas últimas duas horas? Eu acho que eu nunca comi assim na minha vida Eu tinha que procurar tratamento pra meu coração competitivo De coração, assim, não dá Porque falaram, ó, vocês tem duas horas, beleza? Vê aí quando vocês conseguem comer Ai, o que que a gente fez? A gente nem conversou direito A gente se entupiu de comer A gente, digo eu, minha mãe As amigas dela e tal De infância E, bem Foi um dia aí mais apimentada do mundo Foi mais um prato pra vocês conhecerem que existe A ideia do canal, assim Realmente é compartilhar cultura com vocês Enriquecer vocês, assim De saber os traços, né De outros países, de outras pessoas E o quanto Verdade é um negócio muito discutível, né? Cada país tem o seu E se você entra num país sem preconceito nenhum É, você só tem a ganhar, entendeu? Esquece tudo que você sabe E tenta ganhar tudo que você não sabe É isso E eu queria mandar um beijo especial aí Pro Majin Bu É uma pessoa que tá inscrito aí Que sempre me acompanha E apesar de eu não ganhar um real Entendeu? Não ganho um real do YouTube Vale a pena Então é isso, gente Se inscrevam aí no canal se você não é inscrito E mete o curtir aí E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau!